Estou partindo com a baixa idade de pensão de 60 anos. Nós estamos querendo que a idade de pensão de 60 anos é um direito sagrado para o povo aqui. Se eu me trajo flagra e trajo de 60 anos, eu não consigo decidir, mas eu estou cobrando minha pensão de vejez na idade de 60 anos. E o aumento da idade é uma decisão para nós intragável, inaceptável. Se nós votarmos contra também, no momento com a fracção da AVP a votar e com falta de consciência, a pessoa vai celebrar a vitória. Para não uma vitória, isso é a idade de pensão de 60 para 65 anos. Nós desejamos o sindicato de êxito e mais com o turco, firmeza. Firmeza, firmeza, firmeza. E me dá a reconhecer o talento do cidadão, do ministro e do presidente, para a cultura e sindicato, e cada um de diretiva de sindicato, miembros de diretiva de sindicato. E também de sindicato, o que é para vocês, o povo? O que é para vocês, o membrecia? O que é para a gente que vocês representam? E uma vez que vocês vão lutar, vocês vão contar com a meta para a banda de vocês, como um partido de povo, um movimento eleitoral de povo, para lutar pelo povo trajado aqui. Obrigado. Obrigado.